No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a minha experiência jogando Blasphemous 2 e como esse jogo salvou a minha vida gamer. Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, Blasphemous 2 é uma continuação direta do Blasphemous 1, inclusive tem vídeo da platina aqui no canal. Nesse segundo jogo da franquia, a The Game Kitchen, que é a desenvolvedora do jogo, trouxe de volta ao penitente uma nova missão. Agora ele deve impedir que a vontade do milagre reencarne um novo ser que está sendo gerado em um coração que surgiu no céu. E esse foi o gancho entre o primeiro jogo e suas DLCs, é claro, e o segundo game da franquia. Então, nosso objetivo no jogo é derrotar a Ark Confraria, que é um grupo de chefões cujo propósito é nos impedir de destruir o corpo que está sendo gerado nesse coração pela vontade do milagre. Sobre a história, é isso que eu vou falar, até porque eu não quero dar nenhum spoiler para vocês, mas o que eu posso dizer com toda certeza é que a história é incrível, assim como era do primeiro, então vale muito a pena conferir. Mas como que Blasphemous 2 salvou a minha vida? Para responder essa pergunta, vocês precisam primeiro saber quem eu sou. Eu criei o canal em 2020 e nos últimos 4 anos muita coisa aconteceu, tanto aqui no canal quanto na minha vida pessoal. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei o canal, eu tinha apenas um trabalho, hoje eu tenho 3. Além disso, nesse período eu construí uma casa e me mudei recentemente, desde janeiro a gente está aqui. Então vocês imaginam o quanto trabalho eu estou tendo nos últimos meses e quem já se mudou alguma vez na vida sabe do que eu estou falando. Além disso, a minha família também ganhou um novo membro que trouxe muito mais responsabilidades e muito mais trabalho, mas também trouxe muitas alegrias. Mas todas essas mudanças nem de longe foram ruins. Na verdade, minha vida tem melhorado bastante desde então, mas agora eu preciso dividir ainda mais a minha atenção e o meu tempo com tanta coisa para fazer e o dia só tem 24 horas. E é claro que nesse contexto, a frequência aqui no canal diminuiu bastante e o que é natural, né, dada a situação. Mas sempre que eu pude, eu trouxe vídeos, fiz live, enfim, joguei jogos, fiz conteúdos de modo geral. Mas nos últimos tempos, principalmente depois de ter jogado Death's Door, eu não consegui mais encontrar nenhum jogo que me desse vontade nem de jogar e nem de gravar. E juntando todo esse contexto que eu falei para vocês, de responsabilidades e coisas para fazer no trabalho e em casa, eu não tive mais condições de jogar. Para vocês terem uma ideia, por um fio, eu não larguei de vez o canal e também de vez de jogar videogame. Muito disso porque eu não sentia vontade e nem mesmo disposição para jogar nenhum jogo que estava por aí. Eu não encontrava nada que me fizesse querer passar horas e horas me dedicando, enfim. Mas cara, videogame faz parte da minha vida desde sempre e por essa paixão, eu resolvi não deixar o canal nem deixar de jogar videogame. Foi quando eu comecei a buscar de novo essa vontade de jogar. Depois de jogar vários jogos e me senti entediado, eis que eu me permiti jogar Blast Femmos 2. Então, Blast Femmos 2 chegou até mim. O jogo foi lançado em 2023, mas como vocês sabem, eu sou o Rubinho Barrichello dos jogos. Eu sempre jogo muito depois do lançamento, depois que o hype diminuiu bastante, enfim, eu jogo por último. Não é nada proposital, tá? É por causa daquelas coisas que eu já falei para vocês, já mencionei antes. E assim que eu abri Blast Femmos 2, eu já descobri que estava diante de um jogão. A trilha sonora, estilo de arte, atmosfera, tudo isso me trouxe de volta ao primeiro jogo, que já era muito bom. Blast Femmos 2 não é tão diferente assim do primeiro. A base do primeiro foi usada nesse segundo de uma forma que você sabe que está jogando o mesmo jogo, mas é claro, com muitas diferenças. É como aquela segunda temporada de uma série em que os personagens cresceram, evoluíram, amadureceram, mas ainda permanecem os mesmos. E Blast Femmos 2 é exatamente isso. Mas o jogo consegue melhorar tudo o que o primeiro já tinha feito, melhorar tanto o que era bom lá em Blast Femmos 1, quanto o que não era tão bom assim. E isso vale para tudo em relação ao jogo. Por exemplo, as músicas são incrivelmente bonitas e muito adequadas ao contexto e atmosfera do jogo, assim como era no primeiro. Ainda há trilhas sonoras lá do Blast Femmos 1, que já eram maravilhosas, mas as adições aqui também foram muito boas. Ainda temos o mesmo sistema de HP, de mana também, que aqui é chamado de fervor, e a cura pelos frascos de Billy. A gente também ainda tem o mesmo sistema de conta de Rosário, um pouquinho diferente, mas ainda tem. Para quem não sabe, elas são tipo os amuletos de Hollow Knight, tá? Há também as orações, que aqui foram divididas em versos e em cânticos. Os versos seriam aquelas mais rápidas, mais práticas de usar, de menor alcance. E os cânticos seriam essas magias mais robustas. Eu achei que essa mudança ficou bem melhor, porque dessa forma ficou bem mais simples. E você sabe que eu gosto de usar magia também. Há também o retábulo das benesses, que se parece muito com os amuletos de Hollow Knight também. Nesse sistema, você coleta algumas imagens, na verdade esculturas, de pessoas importantes na história. Inclusive, muita gente do primeiro jogo, tá referenciada aqui. E você equipa essas esculturas, pra ganhar alguns benefícios. Inclusive, a gente pode combar essas esculturas, pra ganhar bônus extra. Que é o que o jogo chama de ressonância. É tipo quando você combina a pedra do xamã, sei lá, com as magias de Hollow Knight. E essas magias ficam muito mais fortes no jogo. Mas as maiores mudanças mesmo, foram nas armas. No primeiro jogo, a gente usava a Meia Culpa, que era uma espada muito relacionada à história daquele jogo. Mas que foi destruída no final. Agora a gente tem três novas armas. A Ciermento e Centella, que é uma espada que parece aquelas de esgrima. O foco dela é o ataque rápido e o dano elétrico. Também a gente tem a Ruego Alba, que é tipo um facão daqueles típicos de Bloodborne. Essa é a arma mais equilibrada na relação entre força e velocidade. E é claro, tem a melhor de todas, que é a Veredicto. Que é tipo uma massa que tem um alcance bom. E também tem o maior dano entre as três e causa também um dano de fogo. É uma arma excelente, foi a que eu mais gostei. Nesse quesito, eu acho que Blasphemous 2 foi muito feliz. Exatamente porque essas armas mudam demais a gameplay de uma pra outra. E você vai precisar das três, porque elas servem pra movimentação no mapa. Por exemplo, a Ciermento e Centella, ela permite que você use um teleporte pra alcançar algumas áreas. Quando você ataca esses espelhos. A Ruego Alba também permite que a gente quebre essas passagens. E com isso a gente tem acesso a lugares que com outras armas a gente não consegue. E a Veredicto, ela cria essas plataformas quando a gente ataca esses sinos grandões. Pra mim foram adições muito, muito inteligentes. Da parte dos desenvolvedores. Porque eles associaram essas armas à progressão e ao backtracking. Que é ficar voltando em certas áreas pra pegar algumas coisas. Depois que a gente já tem uma habilidade ou outra. Que é uma característica dos Metroidvanias. Eu acho que o primeiro jogo não fazia, em relação às armas, isso também. Porque a gente tinha um sistema de relíquias. Eu achava aquele sistema de relíquias bem zoado, tá? Bem estranho. Ainda bem que eles abandonaram. Aqui eles transferiram essas relíquias pras armas. E pra algumas habilidades que a gente consegue ao longo da nossa jornada. Além disso, essas armas são muito legais. E incrivelmente diferentes na proposta que cada uma traz. É como se a gente mudasse completamente a gameplay. Que se adequasse a vários tipos aí de perfil. Eu usei mais a Veredictor. Mas ineficiadamente tive que usar as outras também. Mas eu me adaptei melhor com ela. Achei ela bem melhor. Embora seja mais lenta. Outro ponto de mudança positiva foi a movimentação. Agora, além do dash normal. E do pulo. E dessa movimentação que cada arma permite pra gente. Há também o dash no ar. Um pulo duplo. E você também tem aquele wall jump. É muito melhorado em relação ao primeiro. Lembra que no primeiro a gente tinha que usar um botão ao mesmo tempo. E o que era bem estranho é que não. É só uma habilidade mesmo de se agarrar nas paredes. Então eu acho que essas mudanças. Elas deixaram o jogo muito mais dinâmico. E muito mais fluido. Eu achei que ficou bem melhor assim. Pra mim também os chefões são muito melhores do que o primeiro. Muito melhores mesmo. Tanto no que diz respeito ao design. Gameplay. Ambientação. Movistar. Enfim. Pra mim eles são bem superiores. Mas eles ainda são fáceis. Exceto o penúltimo chefão que é um pouco mais difícil. Mas nada assim tão difícil. Não dá pra superar tranquilamente. Por fim eu queria falar de uma mudança bem significativa no jogo. Que você percebe logo no começo. E que provavelmente agradou muita gente. Mas honestamente eu ainda não tenho opinião formada. Assim não é que não tenha me agradado. Me agradou. Mas eu gostava mais da versão do primeiro jogo. E eu tô falando do estilo de arte das cutscenes. Agora em vez daquelas artes pixelizadas. Ou é pixeladas. Não sei qual é a palavra. Que a gente tinha lá em Blast Manus 1. Aqui no 2 a gente tem essa arte nesse estilo diferente. Eu acho que o estilo da primeira tinha mais a ver com o jogo em si. Tão tal que quando entra uma cutscene agora no segundo. Parece que eu entrei em outro jogo. Um jogo diferente do que eu tava jogando. Mas eu não posso dizer que for ruim ou feio. Na verdade ficou incrível. Eu só acho que não combinou tanto. Mas eu acho que saiu de menos também né. Porque bom. Ficou bonito. Não dá pra dizer. Que ficou feio não. Ficou bem legal. Ficou diferente. Mas eu acho que eu preferi a primeira. Mas nada assim significativo não. Então meus amigos. Como que Blasphemous 2 salvou minha vida game afinal. Cara o jogo ele é incrível. Com tudo isso que eu falei pra vocês. É daqueles jogos que você fica com vontade de jogar. Que você fica lembrando da música. Lembrando das lutas. Tentando resolver os problemas. Os enigmas. E também pensando em voltar em certos lugares. É aquele jogo que você desliga o computador. O console. Mas ainda assim fica lembrando dele. E é por isso que esse jogo me trouxe de volta. Esse ânimo. Essa vontade de jogar. Que é um jogo todo na medida certa. Sem faltar nem sobrar. É uma delícia cara. Explorar o jogo. A procura dos itens. As salas secretas. Das missões. Muito bom mesmo. Não é cansativo. Pra mim o Blasphemous 2 consegue ser muito melhor do que o primeiro. Que já era um jogaço. O primeiro ele não era perfeito. Tinha seus defeitos. Claro. Mas ele era excelente. O segundo no entanto. É o primeiro em seu estado melhorado. É o excelente melhorado. Eu diria que é um jogo perfeito. E só um jogo assim. Pra me trazer de volta essa vontade de jogar. Diante de tudo que eu falei pra vocês. Da minha vida pessoal. E das minhas dificuldades. Mesmo assim Blasphemous 2 conseguiu. Blasphemous 2 conseguiu. Me entreter aí por 20 horas. Faltam apenas dois troféus pra eu concluir a platina. Eu fiz tudo no jogo. Tudo no mapa. Todas as missões. Todos os itens. E cara. Foi divertidíssimo demais. Faria de novo tranquilamente. Eu senti que o jogo ele tá na medida certa. Pelo menos pra mim. Eu acho que os jogos das grandes empresas. Na verdade as grandes empresas. Elas tem muito a aprender com Blasphemous 2. E com outros jogos aí que são de produtores independentes. Porque Blasphemous 2 é um exemplo de jogo que se respeita. Respeita sua história. E também respeita o jogador. E é por causa dele que eu estou empolgado. Pra viver novas aventuras nos jogos que virão aí pela frente. Então Blasphemous 2. Obrigado por me trazer de volta. Essa vontade de jogar videogame.